Ontem aconteceu aí a live mais esperada do sertanejo, rapaz O cabaré, ô, bateram o recorde Foi prosa atrás de prosa, meu Deus do céu, roda a vinheta aí Sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou A outra moneta, bom, eu sou o Melhor Bento, você está aqui no canal TV É o sertanejo, o canal mais sertanejo, Brasil Bom, galera, vai deixando o dedo no like aí, rapaz Vamos bater 10 mil likes pra esses melhores momentos do cabaré Se inscreve no canal e segue a gente no Instagram, beleza? Bom, galera, a live do cabaré aconteceu ontem E antes da live do cabaré a gente estava realizando um esquenta aí com o William Santos A gente trabalhou a tarde inteira, estava cansado, a gente não conseguiu acompanhar a live do cabaré Por isso que a gente não trouxe de manhã o vídeo, né? No entanto, eu falei, não tem como a gente não fazer os melhores momentos Então eu pesquisei, fiz, vi tudo o que aconteceu sobre a live deles Inclusive não está mais no ar, a live do Eduardo Costa e do Leonardo Foi realizada nos canais dos dois artistas, né? Do Eduardo Costa e do Leonardo Do Eduardo Costa com esse print estava batendo 846 mil pessoas Do Leonardo, 2 milhões e 440 mil pessoas Na somatória dos dois canais atingiu mais de 3 milhões e 300 mil pessoas Batendo o recorde Porém, este não é o intuito O intuito é entreter a galera que está em casa sem fazer, sem nada pra fazer Por conta da pandemia E também arrecadar, e foi isso que eles fizeram Eles deram um show de entretenimento pras pessoas E também arrecadaram muito Muita gente mimimi, que falaram que eles falaram muito palavrão Piadas, o Eduardo Costa fez piadas Que não tinha que estar na live, cara É a live do cabaré O cabaré, a palavra cabaré já incentiva o quê? Né? Então, você não está assistindo a live do Roberto Carlos, cara Então você que é mimizente Que, ai meu filho estava assistindo, pô Fala pro seu filho assistir pipapinha, então Eu sabia que o Eduardo Costa e o Leonardo iam fazer besteira Iam falar besteira, fazer piada, beber cachaça E foi isso que aconteceu Eles deram um show Da essência deles E eles já começaram a live daquele modelo, né? O Eduardo Costa cantando Sem o Leonardo ali O Eduardo Costa foi procurando o Leonardo Aí o Leonardo voltou E o Eduardo Costa Falou que estava com saudade dele O Leonardo resenhou sobre o cabelo do Eduardo Costa E eles emendaram o trecho de locutor de rodeio Foi muito bacana, pô Pera aí Cadê o Leonardo, gente? Olha, eu estou aqui, vocês não esperam, ué Puta que pariu A camarada já começa no jeito Eu não estava, não Eu estava na banheira ali Mas fazendo um xixizinho O cara falou que ia demorar Abraça a ele, filho da puta Não pode beijar, não, moço Que saudade de você, filho rapariga Aonde você andava, desgraça, Rui? Ué, eu tento Deixa eu falar com você Os últimos dias Eu tentei te ligar mais de 50 vezes Eu acho que eu não te reconheci Que você mudou tanto Você está diferente Mudei nada Mudei nada Você viu o cabelo grande É que eu rumei ele hoje bonitinho É promessa Você lembra o que eu te contei da promessa? De quê? Deixar o cabelo crescer Mas mais nada Depois de quando é essa? É, passa Salvar uma merda que eu fiz aí Você está bem vindo Estou bem demais, cara Que prazer Ontem no nosso encontro Eu bebi um pouco muito Só que a minha cabeça doeu demais Eu não dormi de noite Estou até agora virado Cheguei com uma ressaca de esgramenta Mas já tomei uma E por falar em virar Vamos tomar uma assim Para não começar, não? Eu não estou bebendo Vou beber um Como é que chama esse trem aqui? Isso é Chá Que suco Chá Fala um versinho aí, meu filho Vamos lá A mulher e a galinha São dois bichos feroz A galinha bota o ovo E a mulher frita ele pra nós Oh, meu santo anofre Meu santo agostinho Eu queria que Deus desse Do meu pau a força Que o pão tem no pozinho Segura, menino Teve esse trecho aí De locutor de rodeio Algumas pessoas criticaram Porque falaram que o Eduardo Costa Comparou a mulher com uma galinha Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Hoje não pode fazer uma piada Que as pessoas já... Ah, tem piada forte, assim, do Eduardo Costa? Tem Mas também se você for embaçar com tudo, né, velho? Pelo amor de Deus, cara E aí outra parte muito engraçada Foi o Eduardo Costa elogiando o Leonardo Falou até do tamanho do negócio dele Que foi engraçado A mulher que tava fazendo libras ali Tentando decifrar, falar o que o Eduardo Costa tava pronunciando Confere aí De repente, tá na boca do barulho Você tá cantando lindo Meu Jesus Que voz gostosa Que olhos lindos Que dente maravilhoso Que corpo gostoso Que pau grande Puta que par E você é delícia, cara Deixa eu mandar um beijo pro Zé Neto e Cristiano Alô, Zé Neto e Cristiano Um beijo pra vocês Vocês são maravilhosos Olha Ficaram bem Vai que uma cabaça Eu tô tentando ficar bem Beijo de ontem Mas vocês são foda Amo vocês Zé Neto e Cristiano Fala pra eles Zé Neto e Cristiano Um beijão pra vocês Muito obrigado pelo carinho Depois o Eduardo Costa pegou pesado, né Já começou a falar das fãs do Leonardo Que elas não poderiam levantar a mão pro céu Porque senão Deus já ia puxar ela Porque é uma idade mais avançada Confere aí E cancelou o show porque não tinha público Não tinha público Só que é o seguinte Nós É foda, bicho Nós falamos dos nossos irmãos Mas nós não deixamos outras pessoas falarem dos nossos irmãos Nós amamos a música E o Eduardo Costa Quando vai falar assim Cancelou o show do Leonardo Não tinha público Aí sabe o que as mulheres falam? Quem gosta de pau, velho é cupim O Leonardo Essas fãs dele levantam a mão Jesus recolhe elas Deixa eu te contar Cala a boca Deixa eu te contar um negócio O Leonardo A única coisa que ele vai fazer no show deles É assim Levanta a mãozinha Se ele fizer isso Jesus leva Depois eles falaram do Ratinho O Eduardo Costa falou que o Ratinho é cachaceiro Que ele não toma banho Meu Foi uma resenha Que eu vou te contar Confere aí Beijo Pro nosso amigo Apresentador O do maior cachaceiro do mundo Só apresento o programa bêbado Ratinho Falou Ratinho Paga Paga pelo menos Com o pouco que você deve Celso Portioli Celso Portioli Ratinho e Celso Portioli Não paga ninguém Não acerta com ninguém Tá em casa agora Eduardo Eu tô com a Valcante também Eu vi um vídeo do Ratinho Ratinho Você sabe que eu te amo Mas vou falar um negócio pra você Quando você sair pra rua Que foi pra aquele boteco Você sempre vai Que não paga também Já tem seis anos Que já me levou nesse boteco Os amigos dele Ele atravessa uma rua Assim lá Isso, isso, isso Você chega em casa Vai tomar um banho Trocar essa roupa Porque a dona Solange Eu vi ela correndo Você, você querendo Beijar ela Vai te dar um Passou Olha, Leonardo Que hoje filmaram Só que isso já tem muitos anos O Ratinho é um cara sujo Ele não toma banho Fica três dias sem tomar banho Lá no SBT É uma reclamação geral A pessoa que trabalha lá Principalmente a Beth Guz As meninas Ali é uma reclamação geral Não toma banho É o contrário Eu já beijei Ele é cheiroso Ele passa perfume demais Ele é cheiroso Ratinho, nós te amamos Celso Portioli Nós amamos você O melhor apresentador do Brasil Hoje, Celso Portioli Ratinho, você é o melhor do mundo Amamos vocês Coração grande Faça doação pra nós aí, Ratinho Ratinho, você tá boto de rico Se você não puder doar E presta pra nós aqui Manda aí soja, feijão aí Do Paraná pra nós aqui Eu comprei Eu comprei três mil Cabeça de boi com o Leonardo É, todo mundo Vindo pra ele a minha parte Ele me pagou Peguei os boi de novo Só que já morreu Trezentos com a cabeça Mas ele nunca me mostrou Os esqueletos Não sei o que tá acontecendo Mas eu mostrei o couro O Eduardo Costa Ele tava virado no girai Vou te falar o negócio, rapaz Ele falou aí Da assistente de palco Perguntou se ela não queria Passar o coronavírus pra ele É Eu tô feliz porque, cara Eu tive a oportunidade De ver os artistas sertanejos Dando um chão Opa Tem coronavírus Se quiser passar pra mim Não, não Só porque eu tô Querendo pegar Não, eu tô brincando Tô brincando Conclua, conclua Tô brincando Olha, eu tive a oportunidade De Nesses dias De estar à toa Sem fazer porra de você Mais à toa do que ninguém Não, eu conheci a minha família Graças a Deus Tem 100 dias que eu não canto Que eu tirei dois meses de férias E agora tem mais 40 dias da pandemia E eu conheci a minha mulher Apoliana Apoliana, um beijo pra você Você é gente finíssima Eu não sabia das suas qualidades Meu Deus E os meninos que você conheceu Os meninos O Leonardo tem filhos lindos Gente, o Leonardo tem uns meninos bonitos Que ele não conhecia Tem filho de 30 anos praticamente Tem Essa quarentena aí Cinquentena, não sei Rapaz, eu conheci a mãe da minha filha também Tive uma oportunidade Tá até morando lá em casa Não tô casado com ela não, gente Mas eu conheci ela Pensa numa mulher maravilhosa Gente, boa É verdade Eu não conhecia ela direito A minha mãe Eu só conheci minha mãe também Brincadeira a parte do Eduardo Vamos falar sério Eu fiquei muito feliz, cara Voltando aqui a falar sério Olha, os artistas A música sertaneja Deram um show Olha Bruno e Marrone Chitãozinho e Chororó Gustavo Lima Gustavo Lima Cara, esse canal aqui é entretenimento É fazer vocês darem risada Aqui não tem essa coisa de técnica Ah, atingiu a nota máxima O Leonardo não tava com uma voz legal É... Ah, o Eduardo Costa Que repertório foi esse? A gente aqui é bagaceira A gente quer levar o entretenimento Pra sua casa Já emendando aqui Eles estavam elogiando a live De muitos cantores sertanejos Foi quando o Eduardo Costa Elogiou a Mayra Maraíza E a Simone Simara Confere aí Rio Negro e Solimões João Bosque e Vinícius Rick Renner Rick Renner É... Eu... A Marília Mendonça Marília Mendonça Marília Mendonça Marai Maraíza A Marai Maraíza Eu... A Marai Maraíza Eu não quero nem falar não A Marai Maraíza Eu não quero falar não Por quê? A Marai Maraíza É... Ó... Eu tô chonado Eu tô apaixonado Rapaz, que duas cantoras Filha da puta de boa Mas pensa nas meninas maravilhosas Ô puta merda Tá morando lá da casa Que era minha Você perdeu Eu vou comprar minha casa de volta Perdeu, garoto Marai Maraíza Vocês são fenômenos As meninas também A... A... Simone Simaria 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 Não sei que desgrama que é essa Eu só reparo A Marai Maraíza Tá namorando com um amigo meu E ele disse que ia doar hoje É... Parece dois mil cobertores Não, pode doar não Ele tá até vendo eu Como é que vai doar coisa? Não me paga o Fernando Mas calma É... Cada negócio é um negócio Ah, outra live maravilhosa César Menotti e Fabiano Fabiano Que deram um show César Menotti e Fabiano Puta merda Chitãozinho charoró ontem Arregaçaram Arrebentaram Bom, César Menotti e Fabiano Arrebentaram, ó Parabéns Então deixa eu falar Fabrício Eu sei que é o namorado da Maraíza aí É... Não tá fazendo frio ainda desse tanto Ok? Não tá fazendo esse tanto de frio não, tá? A gente... A gente aceita a sua doação Eu e o Eduardo Costa Ah, o Fabrício tem que pagar Ele tem dinheiro demais da conta Eu achei que era o Fernando Que namora outra, né? Ele quer dar cobertor Porque ele ganhou esses cobertores Não sei aonde Ele quer redoar o cobertor Não, mas ele pode doar também O dinheirinho um pouquinho Porque ele tem dinheiro Não, não Que ele vai dar 44 44 tá fechado lá no... Tem que tá feio lá O quê? Gente, eu acho... Tem que tá horrível lá Como é que você tá? Ah, você tá rascado também, né? Não, eu tô bom Graças a Deus Você vai ter 2022 Você consegue pagar Pelo menos 30% do que você deve Eu suspendo de tudo Que eu devo E não nego E pago quando puder E eu... Põe na conta do Tadeu Se não pagar, nem eu E o Eduardo Costa Falou que ele ia virar Um ator pornográfico Porque não tava dando dinheiro Pra fazer show Não dava pra fazer show Pra pegar dinheiro Então ele tá aí A virar um ator pornográfico Confere aí O Leonardo Só rachando, rapaz Pagar só Um ano que vem Porque não tem condição, não Não, cara Você acredita que eu tô Virando ator Agora eu vou fazer um filme Só porque Porque cantar não tem show Aí eu tô tentando Se não der Eu vou fazer filme pornográfico Eu já tô marcando Já com o pessoal Pra fazer teste comigo O Léo É E eu quero mandar um beijo também Ao Celton Mello Que a galera toda E o Léo Magalhães Ele casou com a mulher Que participou do clipe Do Eduardo Costa E o Eduardo Costa Falou isso aqui Léo Magalhães Léo Magalhães Um beijo Aliás, no dia da minha live Dia 15 Vai ter a do Léo Magalhães Um pouquinho antes Eu quero convidar todo mundo Pra assistir o Léo Magalhães Um dos maiores cantores Dessa nova geração Casado de pouco Ih, tá trepando De poucozinho pra cá Casou de poucozinho Mas tá trepando Não para de trepar Só Olha, casou com as mulheres Mais lindas do mundo Josi Neves Minha amiga Faz um clipe comigo Olha ela aí Mulher maravilhosa O Léo Magalhães Tá magro Que pau tá fina Aí foi uma das Teve muita parte engraçada Né, turma Leonardo e o Eduardo Costa Deram um show aí No entretenimento Também na voz Nas músicas E tudo mais Espero que vocês tenham gostado Comentem aí O que vocês acharam Dessa live E ó Tchau Obrigado Apertando o botãozinho Vermelho Fum Tchau Tchau Tchau